Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Por isso, é exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer, que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade. Quando alguém me pergunta o que você acha que é felicidade, eu digo que é uma vibração intensa da vida, em que você percebe que naquele momento, que não é sempre, que não dura tanto, que não vai embora de vez, mas que vai e depois volta, isto é, a felicidade como uma circunstância, é um momento em que você percebe que a tua vida se completa naquele instante e que você até poderia deixar de viver. Não é que você deseje fazê-lo, mas você poderia deixar. Porque a vida vibra não é sempre, insisto, não é o tempo todo, não é de todos os modos, mas não é nunca. E eu quero contar algo, antes que o Pondé levante também a reflexão boa que faz, que talvez aquilo que mais esclarece para mim algo, durante anos meus filhos cresceram, vendo isso que eu vou contar agora, afixado, do lado de fora da geladeira em casa. E agora os meus netos têm isso, que eu passei uma cópia para cada um. Eu gosto muito de história em quadrinhos, entre elas a história do Charlie Brown. Charlie Brown, como sabem, ele é a encarnação do derrotismo. Ele é a encarnação daquilo que é o desespero, da vida que não funciona, da existência que não faz sentido. Ele parece o Pondé, né? E é interessante, né? O Charlie Brown, ele tem, claro, com ele, um cachorro maravilhoso, que é, sem dúvida, todo mundo conhece, Snoop, que além de tudo, sendo um beagle, é uma animação, enfim. O Snoop é tão animado que ele é capaz, já viram isso, de abraçar a si mesmo. Ele abraça, às vezes, a si, e aí ele geme, faz, hum, né? Pois bem, tem uma cena para mim inesquecível. Charlie Brown e Snoop estão sentados na beira de um rio, ambos, com a perna para dentro, sem encostar na água. E o Charlie Brown, com aquele modo dele, sempre trágico, vira para o Snoop e diz assim, é, Snoop, um dia nós vamos morrer. E o Snoop responde, é, mas todos os outros dias, não. Olha só, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias, não. Por isso, é exatamente nesses outros dias, que a gente não vai morrer, que a gente pode sim, construir aquele momento de felicidade, que não é contínuo, não é permanente, não é persistente, mas quando vem, a gente abraça, cuida, segura, porque sabe que ele vai, mas volta. Eu gosto disso. Pondé e eu somos avôs, né? Nós temos netos. E, claro, temos um imenso apreço por isso. Nossos netos não são os mesmos, né? Mas nós temos cada um os nossos, né? E uma das coisas boas é que uma neta minha, que tem seis anos de idade, quando ela tinha quatro anos, ela se chama Ana Luísa, ela mora em Florianópolis, ela gosta demais de vestidos, vestidos de alcinha, com tecido mais floral. Isso é uma coisa mais simples. E um dia, eu que moro em São Paulo, estava andando com o Cláudio, com quem eu sou casado, e aí eu vi na vitrine de uma loja, um vestido como esse, de jeito que ela gosta, com custo baixo, e muito bonito, azul, cheio de flores brancas. E eu comprei para ela, e eu fui a Florianópolis fazer uma palestra, e a Ana Carolina, Carol, minha filha, avisou a Ana Luísa, que eu tinha levado um presente para ela. Quando ela voltasse da escola, ela pegaria o presente. E foi maravilhoso, porque quando ela chegou, ela saiu do carro, e veio correndo na minha direção, e me escalou. Foi subindo por mim. Se você já foi escalado por uma criança, você faz ideia do que é emoção. E ela me escalou, claro que não só por causa do presente, mas também ele. E daí eu disse, ó, eu trouxe um presente para você. E ela ficou numa alegria. Aí quando eu abri a caixa, e ela viu, e eu conto isso no livro, viu aquele vestidinho. Ela começou a correr pela casa, e foi tirando o tênis, a meia, a roupa da escola, a calcinha, ficou pelada no meio da sala, pegou o vestido, pois, veio na minha frente e fez assim. Naquela hora eu podia morrer. Eu não queria morrer. Mas eu podia morrer. Isto é, eu estava pronto para algo que eu não gostaria que cessasse. E que me deu uma completude imensa. E por isso, essa história, ela é boa demais. Mas uma das coisas boas é que quando o Pondé diz que há essa obsessão, pela felicidade, quase que uma felicitolatria, um desespero pela felicidade, eu acho que isso é um adoecimento. Afinal de contas, felicidade não é lugar onde você chega. Felicidade é uma circunstância que não é sempre. Eu brincava, inclusive se vê no livro, algo especial. Uma pessoa que for feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta. Certo? Porque o mundo tem encrenca, tem dificuldade, tem turbulência, tem problema. Alguém feliz de modo contínuo ainda não entendeu direito o que é que significa a vida. Se aproxima muito mais de Cândido, do Voltaire, que é aquela personagem que em meio a uma batalha, dois exércitos se gladiando, se matando, e ele andando pelo meio, sorrindo, dizendo, nossa, eu estou no melhor dos mundos. Isso é idiotice, é outra perspectiva. Por isso, a percepção colocada pelo grande movimento que a filosofia carrega nessa direção, e o Poder tem razão, o tema da felicidade interessou pouco a filosofia, inclusive porque ele é muito abstrato. É muito mais o tema da virtude que interessou a filosofia, como a coragem, como a decência, como a capacidade de reciprocidade, mas há algo que é concreto. Eu não queria perder a chance. Muita gente aqui sabe que um grande pensador do norte da África no século V foi Agostinho, chamado pelos católicos anglicanos e ortodoxos de Santo Agostinho. E Agostinho tem uma expressão, eu vou dizê-la duas vezes, porque ela nos aclarece bastante. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não basta ser lamber o desenho de um pão para que a tua fome desapareça. E nós temos hoje muitos desenhos, muitas imagens, muitas representações do que é ser feliz por um carro, uma propriedade, um lugar, uma viagem, uma condição externa. E muita gente se contenta com a imagem e ao lamber a imagem não será feliz porque ela é insoça, ela não tem aquilo que de fato é o pão. Por isso, acho que o tema importa, mas não pode. E nisso, o pão é absolutamente correto, ter nele uma obsessão. Afinal de contas, quem é que não quer ter momentos em que a vida vibra, mas nenhum e nenhuma de nós consegue que isso seja um estado contínuo. Por último, sempre digo, quem disser um dia eu vou ser feliz, não será, porque a felicidade não é um ponto futuro, ela é uma circunstância que pode estar passando, inclusive, ao teu lado. E aí, você pode observá-la ou distrair-se em relação a ela. daí a importância desse diálogo que o carnal Pondé e eu fazemos, de não admitir que a felicidade seja colocada como um exclusivo ideal romântico inatingível e por isso, como lembrou o Pondé no ponto de partida, muito desejável. Quando ele falava na primeira intervenção de que num estado mais feliz ele quase que sentiria o que se chama de graça, vocês sabem que a palavra graça é uma palavra latina, mas a palavra grega para ela é caris. Caris, de onde vem carisma, caristia, no sentido de eucaristia, isto é, de benção, não carestia, mas de benção, de proteção. E é interessante porque ao falar agora do Pondé, eu me lembrei exatamente disso, como que felicidade em grande medida ela está ligada à ideia de gratuidade, não de ser grato apenas e nem se ser de graça, mas aquilo que não era necessário. Por exemplo, uma criança que corre e rouba um beijo teu, te dá um beijo estalado no rosto e sai correndo. Um time vai e faz três num time de São Paulo, certo? a capacidade de você encontrar uma condição que te agrada num determinado momento. Você está procurando um livro aqui na Bienal, durante semanas você pensou em vir e você o acha. Claro que aquele é só um instante, mas como a vida de fato ela é feita de instantes, não há outra possibilidade do tempo não ser assim trabalhado. Acho que nesse sentido claro que a coragem está e não desperdiçar o instante. É preciso ter coragem, ou seja, não ser covarde para achar ah, eu não consigo, não dá. Esse instante que vem ele tem que ser apropriado, tem que ser capturado e como eu dizia, tem que ser cuidado também. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo, mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada, isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga, ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor, mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico, eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu até já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para 31, nem sempre a gente está sóbrio, mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como acabei de fazer com essa, e faço duas colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto, apesar de. E na outra coluna eu escrevo por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo, eu continuo sendo professor apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia, porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa, e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões, e não os senões. Nem tudo é depressão, e nem tudo não é. Eu participei de um documentário no circuito chamado depressão não é frescura, porque muitas vezes se entende que algumas pessoas que de fato têm depressão, que elas estão simulando, ou elas se acovardaram, ou aquilo é frescura. E não é sempre assim, mas não é o tempo todo em relação a todas as pessoas. muito do que alguns identificam como depressão, especialmente em pessoas com menos idade, às vezes é a ausência de projeto, a incapacidade de tomar uma decisão por si mesma, ou por si mesmo, a dificuldade da autonomia. E tem muitos que é depressão. Eu não faço uma conexão entre depressão e felicidade por uma razão. O contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está com depressão, ela não está triste, ela está desvitalizada, o que é outra coisa. Ela não quer levantar, ela quer morrer, ela não quer ter projeto. Nesse sentido, não dá para dizer, bom, se eu não tiver depressão, então eu preciso ser feliz. Aliás, a frase que alguns usam para quem tem depressão, poxa, mas você tem tudo para ser feliz. Se é bem casada ou bem casado, você tem vários filhos, você tem um bom trabalho, a pessoa diz, não é por isso que eu estou com depressão. Claro, se você imaginar, a oposição não é entre depressão e felicidade. Uma pessoa com depressão, no sentido médico, inclusive do termo, é alguém que perdeu vitalidade. É uma questão neuroquímica também que precisa ser lidada. Nesse sentido, mais ou menos como na escola, que também é a nossa área, dado que ambos somos docentes, a temática do distúrbio de déficit de atenção, em que muitas vezes se medicaliza e se dá medicamento porque o menino está distraído, e às vezes é porque a escola não é interessante, e às vezes ele está distraído porque ele é vagabundo. não adianta dar para ele um medicamento que vai fazer, porque ninguém tem um medicamento para não ficar vagabundo. É alguém que não quer fazer, não quer estudar, porque é folgado mesmo, certo? Ora, e outras vezes não, ele tem um distúrbio de déficit de atenção. Então, essa separação ainda não é nítida. Por último, é muito preocupante isso, porque hoje eu vejo uma parte das pessoas com menos idade, não vejo isso nos meus filhos mais, porque o mais novo tem 37 anos, mas eles passaram também por alguns movimentos em que, por exemplo, a pessoa vai sair hoje à noite, que é uma sexta-feira, vai sair numa balada, aí ela vai e não esquenta, e aí ela bebe, bebe, especialmente vodka, que é algo que entrou num circuito ou agora a moda do gin, e aí ela fica num estado de euforia e como ela quer dançar até se acabar, quer transar, quer beijar, ela começa a usar algumas coisas que dão turbinamento, e usa energético, usa algum tipo de fármaco, quando dá quatro da manhã ela está assim, na hora que vai deitar não consegue, o que ela faz? Toma o remédio da mãe dela para dormir e aí dá uma caída, no outro dia levanta outra vez, no outro dia cai, acelere, freia, acelere, freia, nem motor aguenta, acelere, freia, acelere, freia, acelere, freia, nem motor aguenta, é necessário desenvolver um pouco mais da calma, da calma, nós vamos acalmar um pouco o nosso ritmo de vivência, não é acalmar só o ritmo de trabalho, de dedicação, de vivência no dia a dia, que é do contrário, logo, logo nós vamos fazer uma classificação coletiva, todo mundo vai ter algo que vai ser um distúrbio, que a gente vai dizer, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que a vida não dá certo, às vezes é, mas não é sempre. Será que é possível ser feliz num campo de concentração? Por exemplo, o Pondé que tem ascendência judaica, que é judeu, que inclusive fez seu pós-doutorado e algumas coisas em Israel, e portanto tem experiência também de convivência. eu que sou italiano e que vivi num Brasil pós-guerra, pós-segunda guerra, sem que houvesse uma marca tão negativa quanto que aconteceu em relação ao judaísmo. Se a gente pega coisas que são muito fortes, como por exemplo um filme antigo, quem tem mais idade aqui talvez tenha assistido, que é A Vida é Bela, que vai falar do pai que tenta impedir que o menino sofra inutilmente numa situação de aprisionamento. Será que nessas prisões que a gente vê no Brasil, nos hospitais cheios de desvalidos, nas pessoas que estão na absoluta miséria, é possível ser feliz? É possível ser feliz tanto quanto em qualquer outro lugar, só que não se será de modo contínuo, direto, persistente. Há momentos em que ela vem. Você pode ter alguém, como é uma frase antiga, em que se diria olha só, essa pessoa tão rica, mas a única coisa que ela tem é dinheiro. Que pena. Nesse sentido, a perspectiva de algo, eu sou comentarista da Rádio CBN e hoje de manhã eu estava organizando um material também para a próxima semana e eu peguei uma frase que eu não conhecia do Stanislav Jezlek, que é um cara da Europa Oriental que diz o seguinte, já notou que a tampa de um caixão ela só é enfeitada para o lado de fora? Isto é, o usuário não tem nada para enfeitar. A tampa de um caixão de defunto só tem enfeite pelo lado de fora, não precisa do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? A possibilidade de contemplar, de fruir só cessa com a morte. Então, mesmo em meio aquilo que é o horror, a felicidade não se ausenta de um modo exclusivo, direto, perene. Eu não quero fingir que sempre é possível ser feliz, mas é sempre possível não ser infeliz o tempo todo por todas as coisas. é claro que é diferente a condição de vida que alguém como eu tenha em relação a algumas outras condições, mas isso não significa que eu sou mais feliz. Aliás, no Rio de Janeiro uma das coisas que a classe média e a burguesia tem como imaginário, você da Rocinha sabe disso, é da festa na laje, de que todo mundo é feliz na laje. Então, se você tiver a feijoada do sabadão na laje, vai ser bom demais. Então, a madame que quer sair na escola de samba, desde que ela possa participar também daquele grupo que faz na laje. Rico tem verde e sage, pobre tem batelage, vai batelage junto, vai arrumar as coisas e tal. Eu acho que há uma certa romantização nessa condição. Não é o lugar que marca. Ele pode favorecer uma vida que seja menos horrorosa, mas ele não cria felicidade. Ciência e felicidade não conseguem uma ponte porque ciência lida com natureza e a felicidade é antinatural. Ela está fora do circuito da natureza. O que a ciência consegue é produzir euforia. Ela consegue produzir uma alegria exagerada, como o álcool faz, ou alguns fármacos, ou drogas ilegais. Mas a ciência não tem nenhuma intimidade com esse tipo de sentimento porque ele está ligado a coisas que, no meu entender, ultrapassa o território do que é o mundo da materialidade. A poesia marginal é muito assemelhada à filosofia. A filosofia sempre foi colocada como marginal. Filósofos somos pop nos últimos cinco anos. Até algum tempo a gente estaria preso. E talvez estejamos de novo. Certo? Por isso é algo que não é estranho. A ideia daquilo que produz sentido para a vida. A filosofia é uma resistência e a poesia que também é colocada às vezes como marginal leva a essa mesma possibilidade, a essa mesma condição. Você levantava onde está? Sumiu? Estava fazendo a pergunta. Ah, sim. Você levantava esse entretempo. Se alguém me pergunta Cortella, você é feliz? Eu digo às vezes. Você é infeliz? Às vezes. Eu não sou feliz o tempo todo e nem infeliz o tempo todo. Aliás, como eu disse antes, ser feliz o tempo todo é uma forma de idiotia. E ser infeliz o tempo todo é uma forma de covardia. Nesse sentido, às vezes, nem tanto e nem sem. E nesse sentido, a felicidade, não me entenderam? Ela é muito mais marca de uma vida que é montanha-russa do que de carrossel. Já entrou num carrossel, tem gente que tem vida carrossel. Você vai, aquele cavalinho que sobe e desce, sobe e desce, aquela coisa monótona. Vida é carrossel. Vai lá para o alto, desaba outra vez. Então, no meu, não tem tanto esse entremeio. Eu só conheço uma maneira de lidar com a temática, né, que é um estudo mais profundo sobre esse tema. Eu sempre recomendo a leitura de um livro chamado O Demônio do Meio-Dia de uma pessoa que teve e tem depressão, que é um jornalista norte-americano que já ganhou o Pulitzer duas vezes, chamado Andrew Solomon. Andrew Solomon. Chama-se O Demônio do Meio-Dia. No dia que você lê-lo, vai, se você não leu ainda, vai ajudar a entender um pouco, a separar o que de fato é mera tristeza ou desculpa do que algo que é grave, que marca, que fere, que de fato adoece uma pessoa. E por isso, acho que a literatura às vezes, tal como Jesus, ela salva. Nelson Rodrigues é pernambucano, recifense como o Pondé. Viveu aqui no Rio, coisa boa. Eu sempre lembro que aquilo que talvez cada um e cada uma de nós tenha que ter mais é algo especial, que é a capacidade de não perder a capacidade de se espantar, de ainda se surpreender com as coisas, com o abraço dado, com o conhecimento tido, com a possibilidade da música que ainda não viu, do projeto que quer entrar. não perder essa capacidade, não achar tudo óbvio, não chegar no lugar e achar tudo óbvio. Eu vivi uma situação, eu vou relatá-la para concluir. Antônio, um neto meu de 4 anos de idade, na semana retrasada, eu liguei para a mãe dele em Florianópolis, onde você está, que não é filha do Pedro, que você encontrou, e aí, ela não podia atender na hora porque ela estava dirigindo. E depois, uns 10 minutos, ela parou o carro e me ligou. Antes dela me ligar, ela colocou no Viva Voz e avisou aos filhos, vocês, por favor, fiquem quietos um pouquinho que eu vou falar com o vovô. E aí, quando ela me ligou, ela atendeu, eu falei alô, ela disse, oi pai. O Antônio, aos 4 anos de idade, gritou ao fundo, meu avô é teu pai? Ela falou, é, e ele falou, meu avô é teu pai? Olha que coisa maravilhosa. ele achou que eram duas entidades. Esse tipo de espanto aos 4, tem que acontecer aos 30, tem que acontecer aos 70. É quando a vida surpreende, mexe com você e te dá, de repente, uma balançada e isso tem que ir até o final. Porque do contrário, para quê? Vai começar a vida a ficar na coluna do apesar de. E ela tem que ficar no por causa. Felicidade, para mim, é uma vibração intensa da vida que em determinado momento faz com que eu sinta que vale ter vivido e estar vivo. Eu sei que felicidade não é perene, não é contínua. Eu sei que felicidade não é um ponto futuro. Pessoas que dizem um dia eu vou ser feliz, não será. Pessoas que dizem eu nunca serei feliz, essas com certeza não serão, porque ela não presta atenção. A felicidade, ela é uma ocorrência eventual. Ela não vem sempre, mas ela não se ausenta o tempo todo. Você e eu, qualquer pessoa, tem momentos felizes. Eu vou dar um exemplo agora que é auto-exaltador, mas eu tenho que dá-lo porque ele é uma das grandes emoções da minha vida. em 2017, eu terminando uma palestra na Praia do Forte na Bahia, Cláudia estava comigo, e a hora que terminou a gente foi correr, eu tinha o hábito de fazê-lo, e vou dizer a razão de não ter mais, agora apenas esteira, todos os dias, uma das coisas boas, a gente foi correr e eu não vi o banco de areia, tropecei e bati o joelho direito. E ao bater, eu fraturei, entre aspas, o que é o subcondral, tentei durante um ano recuperar só com fisioterapia, usando cadeira de rodas, etc. não funcionou. Tive que fazer uma cirurgia, colocar prótese. Pois bem, quando eu estava aprendendo a andar com muletas, assim que eu saí da cadeira de rodas, aprendendo a andar com muletas, primeiro aquela muleta de axila, mais adiante aquela muleta que é chamada de canadense, eu, para aprender a subir e descer rampa, fui até o Parque Buenos Aires, na região central de São Paulo. Quando eu estava ali, como eu estava para lá e para cá, aí eu sentava, de repente, duas senhoras, das que cuidam da higiene do parque, da limpeza, coletoras de lixo, elas se aproximaram e falaram assim, o senhor é o nosso professor. Eu falei, é, que bom. Eu falei, é, todo sábado a gente senta em casa na sala e coloca, na internet, algum vídeo do senhor, alguma aula do senhor e nós ficamos com a família assistindo a aula. O senhor é o nosso professor. Quando as duas coletoras de lixo disseram, o senhor é o nosso professor, naquele momento, atenção, eu podia morrer. Eu não queria, mas eu podia, porque eu tinha uma completude da vida vibrante. O que eu quero dizer com isso? A felicidade, ela não é um evento de continuidade. Neste tempo que nós vivemos, é possível ser feliz em alguns momentos. é possível ser feliz o tempo todo? De modo algum. Aliás, como eu costumo dizer, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta, porque tem tanta encrenca à nossa volta que alguém que é feliz o tempo todo é porque não prestou atenção ao que está acontecendo. Mas, quando eu posso ser feliz, que são momentos em que há uma vibração da vida em mim, eu grudo, afago, cuido e fico com aquele momento. Porque eu sei que ele vai, mas ele volta, mas ele vai, mas ele volta. Não dá para ser feliz de modo contínuo, mas também não precisa ser infeliz de modo contínuo. Nesse sentido, a flor nasce no asfalto. A flor nasce no asfalto. Mesmo em meio ao horror, a gente encontra ainda situações em que a vibração da vida, ela vem à tona. felicidade, no grego antigo, na filosofia, é eudaimonia. Eudaimonia significa o bom espírito, o espírito que te protege, te cuida, te alegra. Ao mesmo tempo, eudaimonia, na tradução, do grego para o português, deu um trocadilho maravilhoso, que é felicidade. Isto é, a comunidade que partilha a vida, partilha a condição, partilha as dores, os afetos, felicidade. É um belo trocadilho, inclusive porque os gregos antigos, entre eles, Aristóteles, especialmente, para ele, a felicidade está na vida da polis, na vida da cidade, da comunidade. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever, quer falar com teu filho agora, liga para ele, ele não responde, manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido, pois no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna, os mamonas assassinas, Renato Russo, conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Isto é, tem 14 anos. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou. em 2011, atenção, em 2011, o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. E eu gostava demais. Porque o Cortella tem muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que? Ela era inspirada naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. já imaginou você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano. A sorte segue a coragem que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a dois outros mais antigos meus. Um chamado Qual é a tua obra? E o outro chamado Por que fazemos o que fazemos? Pois bem, no livro A Sorte segue a coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você sem dúvida só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento não adianta o cavalo passar riado. E coragem não é uma disposição eufórica que é assim vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa. Ela é inconsequente. Antes de eu sentar eu olhei para ver se a poltona estava aqui. Mas você diz cortela para que? Ela estava aqui agora há pouco mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo é a capacidade de enfrentar o medo. Eu cortela estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa coragem para aprender a fazer alguns movimentos a praticar algum esporte porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação medo é estado de alerta e coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos não deixando que eles deixem de ter medo mas fazendo com que eles possam ter coragem. você vai atravessar uma rua criança tem que ter medo de ser atropelada mas tem que ter coragem para se preparar olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio ainda bem mas tem a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo tem gente que tem medo de avião isto é todo mundo que for inteligente. Osíris Silva grande engenheiro nascido em Bauru um dos homens que ajudou a criar a Embraer ele tem uma frase que é verdadeira ele diz há dois tipos de passageiros os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião se o piloto estiver na porta é falar se o senhor tem medo de avião se ele falar que tem eu faço um voo sossegado porque se ele tem medo o que ele faz se prepara organiza estrutura e vai se ele falar assim o senhor tem medo de avião imagina eu faço isso há 20 anos eu entro em pânico eu falo e se tiver uma tempestade na hora a gente vê o que ele faz há um mês e meio o Pedro e eu estavam indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos que foi ao ar já e que eu participo dele nos créditos porque o do Vivier faz um filósofo Sócrates só que hoje tentando fazer filosofia na casa com a mulher com o cachorro com gente chegando com o celular tocando como é que dá para fazer filosofia assim e quando termina nos créditos estou eu Judite que é um quadro clássico de Judite não me larga aqui por favor é Cortela não é Portela e aí vai ora quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro o Pedro se lembra disso estava belíssimo aquela manhã no Rio quando ele foi pousar ele arremeteu que não é uma sensação agradável mas ela é necessária ele arremeteu por que que o piloto arremeteu claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave mas assim que ele estabilizou ele disse bom arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema eu preferia arremeter que alegria que deu daquele piloto que em vez de dizer ah vamos ver o que que dá quem sabe a gente tem sorte a sorte segue a coragem mas repito a coragem não é só uma disposição eufórica você precisa prepará-la a coragem não é só um Amém.